É com muito prazer que nós estamos aqui para falar sobre o plano da Casa do Idoso, plano de prevenção e controle de infecções por Covid-19. Meu nome é Vanessa, eu sou fonoaudióloga aqui na Casa do Idoso e uma das coordenadoras do plano de prevenção. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou a Josi, enfermeira responsável da instituição e vamos estar explicando um pouquinho do nosso controle e prevenção. Bom, o nosso plano, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele teve início lá em meados de março. Ele começou assim, timidozinho, com 10, 15 slides. E a gente pode afirmar que ele não está pronto, porque a cada nova resolução que sai, a cada nova descoberta dos cientistas, dos médicos ou de órgãos competentes que a gente recebe ou que nós nos informamos, a gente acrescenta um slide ou a cada necessidade nossa da casa, a gente acrescenta um slide e ele tem sido melhorado a cada dia. Ele foi montado com o apoio da Secretaria de Saúde, na pessoa mesmo do próprio Secretário de Saúde, na pessoa da Anuilma, da doutora Larissa, que são coordenadoras do plano de prevenção a doenças, do plano de promoção à saúde do município. E também nós tivemos apoio do nosso médico assistencial, doutor Nilo, que tem se desdobrado, tem dado uma excelente assistência aqui aos nossos idosos e toda a equipe também. E foi pautado em resoluções, pareceres, decretos de organizações competentes, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa e também o Conselho Metropolitano, que é a hierarquia da nossa instituição, Casa do Idoso Recanto São Vicente. Então, esse plano foi elaborado, pautado em leis, em decretos, com orientação de pessoas competentes na área da saúde. O objetivo principal do nosso plano é prevenir e combater infecções causadas também pela Covid-19. Esse plano, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que é a que nós estamos vivendo hoje, que é a parte de prevenção, porque hoje o nosso cenário é um cenário favorável. A Josi tem mais propriedade para falar sobre isso. Então, tem inúmeros protocolos, tanto na parte de prevenção, quanto na parte de controle, que é no futuro e, se Deus quiser, nós nem vamos precisar utilizar essa parte do nosso plano. Então, a Josi vai falar. Então, vou falar alguns que a gente, assim, redobrou os cuidados, né? Com a limpeza, a higienização dos corrimões, das superfícies, os talheres, né? As doações que chegam para a gente também, tem aí um protocolo de limpeza, antes de adentrar a instituição. Criamos protocolos também referentes aos funcionários que trabalham em outras instituições, né? Então, assim, eles adentram a instituição só depois que tomam banho, começam a fazer um serviço de rotina. Aqueles profissionais que fazem o uso de ônibus, né? O uso coletivo, eles também têm que tomar o banho, né? Assim, reforçando mais aí os IPIs, né? Tá trocando sempre. Criamos um protocolo para o motorista, que é uma rota para ele específica. Os cuidados como troca de sapato, uso de álcool em gel, lavagem de mãos, tanto quanto os idosos, quanto os profissionais. É aferido a temperatura dos profissionais diariamente, duas vezes por dia, ao adentrar e ao sair da instituição. E todos os profissionais trabalham de máscaras e todos foram capacitados para a prevenção aí do Covid. Mas nós pensamos não só na higiene da instituição, na higiene dos idosos, na higiene dos funcionários. O nosso pensamento está bem além disso. Por exemplo, a gente criou protocolos para tentar melhorar a imunidade dos nossos idosos. Como nós vamos melhorar a imunidade deles? Então, assim, a gente tem feito ações e praticado condutas aqui na casa pensando em aumentar a imunidade dos idosos. Por exemplo, colocar o idoso para tomar banho de sol, que é fonte de vitamina D, né? Nós aumentamos a oferta de frutas, verduras, proteínas como carne e ovo para os nossos idosos. Suco, melhoramos a hidratação deles através do consumo de suco, chá, água saborizada e a própria água. E pensamos também na intensificação dos exercícios físicos, que também é excelente para a melhora da imunidade, né? Então, assim, está todo mundo empenhado. Também temos feito um rastreio de vitaminas e minerais. E aquilo que está abaixo, que o organismo do idoso está em déficit, a gente entra com suplementação de polivitamínicos, poliminerais e até suplemento alimentar mesmo. E agora, aproveitando, assim, toda a sua audiência e agradecer publicamente toda a nossa equipe, desde o pessoal dos serviços gerais, a diretoria da nossa casa, que tem nos apoiado, também tem nos incentivado, tem acreditado no nosso trabalho, né? Não tem sido fácil, é desgastante, a gente fica sobrecarregado, é mais demorado, o serviço não rende tanto, né? Porque nós estamos em constante mudança de rotina aqui dentro, por causa dessas novas condutas, desses novos protocolos. Mas a nossa equipe tem tido uma boa adesão a esse nosso plano de prevenção e controle de infecções por Covid-19. E, assim, tem feito de forma, assim, unânime, abraçaram de maneira, compraram a causa de maneira muito comprometida, muito afetiva e isso tem sido leve, tem sido muito produtivo para o nosso idoso e tem sido de grande crescimento para toda a nossa equipe aqui dentro da casa. Outra, um outro agradecimento também que vale ressaltar aqui é em relação à comunidade. No início da pandemia, a gente teve muitas doações de frutas, verduras, legumes, então a gente pôde manter esse nosso protocolo de maior oferta de vitamina através das frutas, através dos alimentos em natura. Deixar claro para a sociedade que os nossos portões, apesar de estarem fechados, nós estamos sim recebendo as doações e nós precisamos das doações da comunidade para a gente continuar esse nosso plano, colocar isso em prática, manter isso sempre, que é de ofertar fruta, verduras, carnes, ovos para os nossos idosos. Então, fica aí a nossa solicitação, precisamos dar as mãos outra vez e precisamos dessas doações que vocês fazem, que tanto nos fortalece. Temos um ponto também muito interessante e importante para os idosos que foi criada a vigília ativa dos sinais vitais dos idosos daqui da casa. É um rastreio diário que é realizado duas vezes por dia para ver os sintomas de novas infecções. E a equipe de enfermagem que realiza isso, inclusive foi elaborado uma planilha para estar acompanhando esses sinais vitais. E foi contribuído isso para ter um diagnóstico precoce de novas doenças, que está sendo muito importante. Até a gente tem que parabenizar a equipe de enfermagem da casa do idoso, porque essa assistência está fazendo bem correta. E também um fator muito importante é que a equipe inteira se disponibilizou e fez um plano à parte que é afetiva. Porque assim, como os idosos ficam tristes por não estar tendo visita, por estar proibido, então nós estamos fazendo bingos, orações, reunindo, fazendo jogos, vídeos, vídeo chamados, vídeos de conferência com os familiares, para que isso não venha gerar uma tristeza exacerbada para eles. Sim, mesmo. Pequenos grupos, né, Jô? A gente tem trabalhado com pequenos grupos ao ar livre. Isso, exatamente. E aí, então, a gente, graças a Deus, a gente está aplicando tudo isso, é somente para a prevenção desse protocolo. Graças a Deus, é para a prevenção. E a gente, no cenário atual, a gente tem 65 idosos, né, então assim, todos estão com a imunidade alta, graças a Deus, estamos estabilizados, não temos nenhum idoso com síndrome gripal, né, ninguém está hospitalizado, então assim, estamos sob controle, né, graças a Deus. É, enfim, né, é isso aí. A gente também, Josi, fala do isolamento respiratório, da capela. Criamos também, preparamos uma área de isolamento, né, a gente usamos a capela São Vicente para estar já nos preparando, se caso algum caso de Covid aqui dentro tiver, né, então assim, aí a gente criamos já essa capela para, a gente retiramos o banco, adaptamos, fazemos divisória, né, colocamos camas hospitalares, biombos, né, bala de oxigênio, se preciso. Mas, graças a Deus, não vai ser necessário, assim, nós estamos crendo. Então assim, esses números de protocolos, todos os funcionários foram capacitados para disparamentar, aparamentar, e o manuseio aí dos equipamentos individuais. Verdade. Ah, uma coisa importante que nós não pontuamos é que essa equipe, toda essa equipe, embora não esteja realizando os protocolos do isolamento, né, que é um trabalho mais sobre pressão e sobre tensão, que é um cenário não tão favorável, se Deus quiser, não vamos ter, mas esses profissionais já estão sendo capacitados, já estão recebendo intervenções psicológicas também, para terem condições de enfrentar essa situação. Equipe de limpeza também, que eu não falei, porque aí tem que ter também seguir o protocolo de lavagem de roupa separada, então todos estão sendo capacitados. E já tem em mãos também o protocolo, cada um tem o seu, da sua parte, já pode ir treinando em casa, né, Josi? Exatamente. Bom, então tá aqui, esse é o nosso plano, nós temos um plano, né, já é um bom caminho, mas nós precisamos do apoio de toda a comunidade, precisamos continuar contando com o apoio de toda a comunidade, através de doações, com todos os familiares dos nossos idosos, para dar uma ligadinha aqui, nós estamos até disponibilizando os nossos celulares, os nossos contatos, quando é necessário, para fazer chamada. Então, fica aí o nosso abraço, a nossa gratidão, tanto para vocês, Anareli, de ter proporcionado para nós essa oportunidade, quanto para toda a comunidade, os familiares dos nossos idosos, os amigos da nossa casa, os amigos dos nossos idosos, um grande beijo, obrigada, Deus abençoe.